Aqui é o Jesner, vou mostrar pra vocês hoje essa Honda B125 EX Flex, ano 2012 Essa é a mais completinha, né? A EX, ela vem com rodinhas, feia, disco, partida elétrica Já é Flex, essa cor cinza metálica, linda a cor, exclusiva desse ano 2012 Depois em 2017 a Honda voltou com essa cor Partida elétrica, painel digital, painel com o dom do digital e marcador combustível Os pederãos mil quilômetros hoje Unicadona, motinha novinha, todo original de pintura Tá com os pneuzinhos novinhos, manual, chave reserva Moto daqui mesmo de Santa Bárbara, tá todo originalzinho Tem a disco, ó Todos os selinhos de fábrica, tá linda, linda Financio, parcela no cartão até 36 Pega sua moto maior ou menor na troca Vem pra cá A Avenida São Paulo, 819, Jardim Dora Regina Santa Bárbara do Oeste, trabalhamos com motos e carros aqui Estamos aqui no interior de São Paulo Vem pra cá Aqui tem moto ou carro, você pode fazer troca, compra e parcelamento Aqui vem com nós Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui tem moto ou carro, você pode fazer troca, compra e parcelamento